A gente tem que entender suas vidas para a outra. Mas eu não sou o princípio, o fim da família ou da escola. A gente respeitava os mais velhos e pedia desculpas. A gente não respeitava os mais velhos e uma deletinha da Senhora Deus, o Deus da terra da minha família, da minha família. Dez grandes. Ah, e também a gente... Os velhos e os novos, os velhos e os novos. Ai, ai, a gente destrói a minha família, a minha escola, a minha escola, a meu pensamento, a céu azul, até também um quintal que é o céu, e até a minha filha que é a minha casa. As plantações e filhos e a gente tem um robô ou um raiz. Eu moro só. Meus pais me abandonaram.